é um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo aqui quem fala Isaías do canal desenhista de retrato em São Paulo seja muito bem-vindo se você é novo por aqui se inscreva até pelo amor de Deus esse canal olha só hoje a gente vai aprender a como desenhar uma pessoa como captar a fisionomia de uma pessoa olha só que legal porque eu recebo mais muita gente reclamando aí no canal eu vejo as pessoas reclamando porque eu não consigo ouvir pessoas até em grupos reclamando porque eu não consigo desenhar a fisionomia cachorro, cachorro, apareceu cachorro apareceu cachorro, tinha que aparecer porque eu não consigo desenhar a fisionomia porque eu faço o desenho da pessoa e a pessoa não fica igual mas aí qual o segredo para ficar igual por mais que eu faço o esboço aquele esboço mais fácil que é o de decalque que é o esboço aparentemente entre aspas o mais fácil que não é tão fácil assim mesmo assim não fica parecendo o que eu faço hoje fica comigo até o final do vídeo que eu vou te dar uma sacada uns pontos aqui bem importante para você identificar a fisionomia da pessoa e você já dá o tiro no alvo beleza? então já vai logo curtindo o vídeo primeiro, para a gente começar a primeira sacada que eu vou fazer deixa eu sair de perto do cachorro né? é o que dá o cara não ter estúdio é o que dá o cara não ter estúdio e você ainda vai dar um dislike ainda pelo amor de Deus né? a primeira dica que eu vou te dar é o seguinte o ponto principal de um rosto claro que você já sabia é os olhos isso você já sabia com certeza né? o ponto principal de um rosto é o olho tá? o olho da pessoa fala muito fala muito tá? em um rosto beleza? os olhos ele ele manda praticamente aí em 70% do resultado da fisionomia às vezes o cara fica às vezes você fica lá horas e horas no cabelo morrendo desenhando esse cabelo se acabando para fazer um cabelo perfeito aonde se bater um vento já muda o cabelo meu amigo não é tão interessante assim tá? se você quer lembrando que esse vídeo é para você que preocupa com fisionomia tá? que tá querendo aprender a captar a fisionomia da pessoa então o cabelo gasta toda a sua energia no rosto no olho da pessoa começa pelo rosto você faz o esboço da cabeça toda da pessoa mas o mas é deixa o cabelo por último dica minha exclusiva tá? beleza? aí você vai gastar toda a energia nas partes mais importantes depois você parte para outras que não tem muito significado como roupa cabelo mas fica comigo até o final de vídeo que eu vou te dar o ponto chave tem uns pontos chave que você pode explorar beleza? os pontos principais cada pessoa vou mostrar aqui algumas imagens né? algumas pessoas que eu escolhi aqui vou mostrar para você na prática eu peguei aqui pessoal algumas imagens para a gente poder estar fazendo a nossa visão aqui de raio x né? que é aonde a gente vai identificar a fisionomia da pessoa cada pessoa tem seu ponto chave vamos dizer assim tá? com uma experiência aí de mais de 20 anos trabalhando com encomenda então eu tive que ser rápido então eu aprendi a captar aí a fisionomia da pessoa então eu vou investir nos pontos né? eu vou investir toda a minha energia todo o meu tempo aí nos pontos principais né? que eu acho que aquele ponto vai identificar totalmente a pessoa tá? e nos outros pontos eu vou né? trabalhar mais tranquilo mas tem um ponto muito importante por exemplo esse rosto olhando de cara eu já vejo o que se destaca né? lembrando como eu falei lá no começo todo o rosto o olho é um ponto né? um ponto principal né? é o ponto o ponto chave de toda a face é o rosto mas é claro que tem outros detalhes que vai complementar beleza? a gente vai falar aqui do olho por exemplo esse rosto você bate o olho nessa imagem né? você percebe que o olho dele fala muito mais do que né? todo o restante aqui beleza? a gente percebe que por mais que você fecha aqui a boca dele mas você percebe que os olhos ainda estão sorrindo né? então isso são pessoas que tem essa facilidade de identificar no olhar expressar no olhar aí beleza? o sorriso com mais clareza ok? e como que a gente vai explorar explorar nesse olho aqui? a gente percebe que essa parte aqui ela é bem avantajada né? isso faz com que ele crie esse como se estivesse meio que fechando os olhos ok? e tem aqui também um detalhe muito importante a bolinha do olho ela tá as metade ela não pega a gente não vê ela não é muito completa a metade mostrando que o olho tá meio que fechadinho e esse detalhe aqui ó você vê que aqui ele faz o arco né? aqui em cima e o olho dele aqui embaixo ele segue você vai querer mais que ele dá uma queda aqui ele dá uma quedinha o olho do Neymar a mesma coisa ele dá uma quedinha aqui ele sobe tá? quando ele faz essa subida aqui aí aqui que é aqui que tá o ponto é aqui ó todo o segredo tá nesse pontinho aqui tá? e é onde muitos erram aqui quer chegar aqui e fazer essa carreira quer passar simplesmente o lápis aqui correndo né? aí deixa passar esse ponto aí que é um dos pontos chave aí nesse rosto tá? ela desce um pouquinho aqui e dá uma subidinha essa subidinha dá com que esse olho dele faz com que ele aí meio que né? meio que fechando tá? aí você vai ver aqui desce aqui ó ele vem ele faz isso aqui o arco dele sobe desce e sobe aqui de novo de repente não, mas ele deu um sorrisinho tá? beleza mesmo se ele tivesse sério essa pele essa parte aqui do olho aqui né? não sei o nome disso aqui tem que estudar os detalhes pode ver que ela é meio reto sempre vai ser um pouco reto tá? pra mostrar essa expressão do olho dele aí beleza? enfim eu captei aqui na minha visão captei mais essa parte aqui pra cima aqui essas partes do olho o Neymar também tem essa essa mesma essa mesma identidade aí beleza? esse no olho então explora nos olhos aí à vontade ó, vamos ver aqui essa daqui mas esse aqui já é um olho você pode ver que um olho por mais que ela tá séria mas a gente percebe mesmo se ela tivesse rindo você vê que o olho dela não fala muito tá? ah, mas a imagem é séria mesmo assim pesquisa aí vê se você encontra essa foto aqui sorrindo você vê que os olhos dela não dizem muita coisa tá? mas a gente percebe que daqui né? melhor daqui ó essa área aqui ó esse queixinho esse formato da boca dela isso aqui que é um ponto chave dela tá? na minha visão beleza? se percebe você olha por esse rosto você percebe que essa parte aqui fala mais fala muito a boca vamos ver aqui a conhecida como a Angelina Juli também beleza? é os olhos e a boca que é os dois pontos dela aí que se destacam nessa análise aí para pegar a fisionomia tá? você percebe que por mais que coloque só olho mas já lembra né? a Angelina se for pegar aqui só a boca também e a Helena pelo destaque dos lábios tá? vou doer tá? tem várias imagens mas porque eu vou fazer essas quatro minhas para vocês é ter uma ideia ó aqui tá vendo da mesma forma você bate o olho nesse nesse desenho você percebe que o olho não conta muito é a boca já começa a falar daqui essa parte daqui para cima é esse ambiente aqui ó na minha visão já começa a identificar bastante aí né? então são detalhes que você vai explorar beleza? claro que você vai fazer tudo bonitinho tá? mas eu tô só pra você já ter uma visão aonde você vai ter que ter o máximo de cuidado que as vezes você capricha na boca e tal e aqui no nariz aqui nessa parte aqui você dá um vacilo de repente você capricha nos olhos e você dá um vacilo aqui no ponto principal daquele rosto aí você né? comete aí um pecado grave um erro grave aí no tocando a fisionomia ok? então espera aí que você entendeu esse vídeo o vídeo parece ser simples né? pra quem tá começando é uma grande ajuda mas pra quem já faz o trabalho parece ser uma dica né? eu queria eu ter essas dicas aí quando eu comecei a desenhar tá? mas enfim espero ter ajudado você curte o vídeo compartilhe e tamo junto tchau 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 tchau